Pois bem, senhoras e senhores, teremos agora a próxima palestra, cujo tema é a natureza dúplice da colaboração premiada, técnica especial de investigação e estratégia de defesa. Convidamos então para esta palestra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, que será o nosso palestrante desta mesa. E convidamos também o conselheiro do CNMP, Sérgio Ricardo de Souza, para presidir os trabalhos. Sejam bem-vindos com a palavra o presidente da mesa. Boa tarde a todos e todas, os heróis da resistência que conseguiram permanecer até este horário. E ainda vamos ser blindados em compensação com a nossa palestra de encerramento do ministro Nefi Cordeiro. O ministro Nefi Cordeiro é ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro dessa nova safra de juristas na área criminal em especial, que ingressaram aí no Superior Tribunal de Justiça e que estão trabalhando exatamente com esses novos temas que estão sendo tratados aqui hoje nesse seminário. Então, ministro, o convite não foi certamente sem propósito. É porque realmente o senhor desponta no Superior Tribunal de Justiça, assim como despontava também no seu tribunal de origem, o Tribunal da Quarta Região, como um grande jurista e grande conhecedor desses novos temas que são desafiadores para o processo penal. O ministro é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor pela mesma universidade. Tem muito a acrescentar ao nosso debate, porque a carreira profissional dele também é bastante ampla, além da área acadêmica. Ele já foi promotor de justiça, juiz, juiz federal e desembargador federal, até chegar a ministro. Então, traz uma bagagem de longa experiência nessa vida de intérprete do direito. E, para não nos alongarmos mais, eu tenho a honra, então, de passar a palavra ao ministro Lefe Cordeiro, para que possa proferir a sua palestra de encerramento deste evento. Boa tarde a todas, a todos. Eu faço, na pessoa do doutor Sérgio Ricardo, conselheiro do CNMP, o meu agradecimento pelo convite para participar deste seminário internacional com um tema que faz parte da modernidade e da criação do nosso direito nacional. Copiamos muito do estrangeiro, mas muito temos ainda a construir nessa realidade da legislação e da jurisprudência brasileira. É a colaboração premiada, que, na verdade, de dúplice, acabei quase que transformando em tríplice em foco aqui. Técnica investigativa, prova e técnica ou estratégia de defesa. São três aspectos que, nessa meia hora que tenho para tratar, aqui vou pretender trazer algumas questões para debate. Como já adiantei e vou ressaltar na sequência, nós estamos vivendo, na verdade, uma criação dentro do direito brasileiro desse meio de obtenção de prova. Nós já fazíamos delação premiada antes da existência de qualquer lei que previsse formalidades para sua ocorrência. Eu lembro, por exemplo, de delações na época da Operação Banestado. Sérgio Moro, que hoje está na Lava Jato, já tinha delações premiadas na época. Nós não tínhamos nenhuma lei disciplinando formalidades, nem de modo, nem de momento, nem de competência, nem de limites, nem de favores. E, não obstante, como havia previsão legal deste favor judicial, eram realizadas delações, os tribunais estavam valorando a legalidade dentro dessa criação das delações. E isso prosseguiu mesmo hoje, quando nós temos já vários disciplinamentos por lei específica da criminalidade organizada, mas, ainda assim, em muitos e variados aspectos, ainda com temas a serem construídos pelo direito e pela jurisprudência. A lei definiu a colaboração premiada, a delação, mas, propriamente, para quem faz a distinção como espécie e gênero, nós teríamos várias espécies de colaboração premiada, mas, na lei, é tratada diretamente a colaboração no sentido da delação, como meio de obtenção de prova. E me parece muito correto esse tratamento da lei, que o Supremo Tribunal Federal já encampou também. é que, em si, o momento da negociação não é matéria de prova. Por isso, até, posicionamentos imprecedentes são até do sigilo dessa negociação, da impossibilidade de enfrentamento por terceiros. Porque, da negociação, não pode resultar qualquer efeito de definição da existência de fatos para o processo penal. Através da negociação, através da delação, é que nós teremos, depois, a entrega de provas. Teremos, sim, daí, depoimentos, teremos, sim, daí, a entrega de mídias, de documentos, de resultado do crime, teremos, sim, reconhecimento de pessoas, enfim, provas várias. A delação, em si, não constitui prova, mas apenas, como previu a lei, e, volta a dizer, reconheceu o Supremo, um meio para obtenção de prova. Prova é definição de fatos relevantes do processo. Delação premiada é o modo de se obter a definição destes fatos. Essa prova virá pertinente à delação na investigação ou no processo, através dos seus vários mecanismos, e que vamos provocar um pouco na sequência. Também definiu o Supremo, e concordando com variada doutrina, que a delação é uma negociação, é um negócio jurídico, um acordo entre os legitimados a negociar os interesses, os polos da ação penal. Especialmente, por seu domínio nos lindos, pelo Ministério Público, e, do outro lado, pelo autor do fato, imputado autor do fato, devidamente assistido por seu defensor. Nesse limite de negócio jurídico, ficou bem esclarecida a questão pelo Supremo, porque realmente acaba fazendo com que negociem as partes do processo penal. E fique o juiz de fora dessa negociação. Não apenas por uma situação de imparcialidade, de processo acusatório, mas, inclusive, porque o juiz não possui legitimidade para negociar a ação penal. Isto é previsto expressamente na lei de organização criminosa, especialmente para o Ministério Público, mas acrescenta também, e aí eu tenho até um aspecto já inicial de controvérsia, a negociação pela autoridade policial. A autoridade policial não é legitimada a negociar o interesse da ação penal. Jamais poderá, por exemplo, chegar ao ponto em que nós vamos ter em lâminas sequentes de propor a não oferta de denúncia, cuja competência é exclusiva do Ministério Público. Mas previu à lei a possibilidade, sim, de se estabelecer em negociações entre o delegado de polícia e o autor do fato, para que seja depois esta negociação aferida como um favor judicial. Eu faço duas espécies de favor, vou detalhar à frente. A delação pode resultar num favor pelo juiz ou num favor pelo Ministério Público. O favor pelo Ministério Público pode ter provocação à negociação pela autoridade policial. O favor pelo Ministério Público, que é não oferta da denúncia, só pode decorrer da negociação com o Ministério Público. Este aspecto, eu saliento que ainda gera controvérsia, nós temos homologações, sim, de delações feitas por autoridades policiais, e a controvérsia que surge é especialmente em situações onde já havia tratativas com o Ministério Público. O autor, imputado do fato, tenta negociar com o Ministério Público, não consegue favores no limite que pretendia, ou não consegue sequer ter atendido o início da negociação para a delação com o Ministério Público, procura autoridade policial e faz com ela a negociação. Aí, ao invés de nós possibilitarmos um mais amplo acesso à investigação, nós podemos, na verdade, ter uma traição da investigação que estava sendo negociada por um dos primeiros representantes do Estado. O contrário também pode acontecer, mas ainda não vi notícias. De ser iniciada uma negociação com a autoridade policial, sendo infrutífera, ou não resultando no que pretendia alguma das partes, buscar o imputado autor do fato e a negociação do MP. Mesmo provocada a discussão da negociação pela autoridade policial, até o momento, todas as negociações que vi sendo ofertadas ao Judiciário, até mesmo porque previstas na lei, dessa forma, foram homologadas. Já vi até manifestação ministerial em sentido contrário à negociação ofertada pela autoridade policial, mas os magistrados, em poucos casos, eu vi dois casos em que o parecer ministerial foi contrário, nos dois casos o juiz homologou pelo critério simplesmente de legalidade, que é o que a lei lhe confere. Mas há um problema, sim, inicial, já que já temos, não só de legitimidade, mas da traição à negociação iniciada com o Estado por um dos seus agentes que havia antes provocado a negociação. Pela lei, não há dúvidas, a autoridade policial e o defendido, e o acusado defendido, podem fazer o negócio jurídico com o parecer ministerial, com a fiscalização ministerial, mas é um negócio jurídico firmado diretamente entre a autoridade policial e o acusado do fato. E a segunda opção, que é a mais comum, é a da negociação do Ministério Público com o autor imputado do fato. A lei expressamente fala o que seria evidente. O juiz não participará das negociações. Isso é evidente, porque teríamos um seríssimo risco em parcialidade ao processo acusatório se o juiz pudesse atuar na negociação do direito de ação. Não é o titular, e isso pode ferir seriamente o julgamento que fará do processo se participasse dessa negociação. A lei, ao contrário, expressa que ele apenas, no parágrafo 6º do artigo 4º, apenas homologará, verificando sua regularidade, legalidade e voluntariedade. E esse é o limite da atuação do juiz, um aspecto apenas de legalidade. Tivemos uma situação recente de julgamento no STJ que enfrentou uma questão que também traz polêmica. E digo isso, volto a insistir, com muita tranquilidade, porque são temas que estão sendo construídos. Alguns deles já têm precedentes, vou mencionar agora um do STJ, mas que serão ainda objeto de novos julgamentos no STJ e com decisões finais na Suprema Corte. Mesmo no Supremo Tribunal Federal, nós temos vários aspectos ainda polêmicos. Eu comentei que o magistrado faz apenas o exame da legalidade em sentido amplo, regularidade, voluntariedade. Este limite que é imposto pela lei e que visa manter a imparcialidade de um processo acusatório, teve questionada a legitimidade da própria delação e de seus efeitos num caso concreto recente em que uma magistrada no momento em que teve a entrega a ela da negociação, da delação, ouviu o delator, os delatores, na verdade, e isso, claro, que seria possível na lei, mas para fim de verificar a voluntariedade apenas da negociação, de que não havia, não haviam os delatores sofrido alguma coação para que fizessem esta delação. E a magistrada foi além e passou a perguntar do fato criminoso. O STJ, neste precedente do ministro Saldanha, entendeu que não competem ao juiz perguntas sobre o fato criminoso. Isto já é um primeiro ponto de controvérsia. porque o conhecimento mais pleno dos fatos pode ser entendido como uma necessidade do juiz para aferir o cabimento da delação, porque a própria lei prevê que o magistrado, ao examinar a incidência da delação, verificará não apenas o resultado do crime, mas as próprias circunstâncias do fato criminoso, as consequências do fato criminoso, e para se saber disso, poderia, em tese, o magistrado perguntar sobre o fato criminoso. Então, a pergunta sobre o fato criminoso já é um primeiro ponto de controvérsia. Neste precedente do Superior Tribunal de Justiça, se entendeu que foge ao limite da lei questionamentos sobre o fato criminoso. O juiz pode e deve, sim, questionar ao delator sobre a voluntariedade da delação, mas esse será o limite. Não poderá o magistrado iniciar uma espécie de processo abreviado sem previsão legal, uma espécie de colheita antecipada de prova sem previsão legal. Nesse caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que não cabia essa providência do juiz, mas não anulou a delação e nem trouxe como consequência anulidade quaisquer outras provas que tenham ocorrido na sequência por não verificar a existência de prejuízos concretos, mas expressamente delimitou que este não era um objetivo da audiência que fazia o juiz para fins de homologação da delação premiada. A voluntariedade que agora na lei da organização criminosa vem com essa expressão em leis anteriores havia a expressão da espontaneidade deve ser compreendida exatamente no sentido atual de que é uma negociação feita pelo imputado autor do fato sem coerção. Não há necessidade de que isso tenha sido uma providência imaginada provocada pelo autor do fato. não há impedimento à provocação da delação por agentes do Estado. Sei que até na prática comum o Ministério Público tem evitado tomar iniciativa. Quem toma iniciativa são os autores de fato, mas não vejo obstáculo que isso acontecesse. Desde que não exista coerção pode a provocação dar-se por agente estatal e a ideia da espontaneidade mesmo prevista em leis anteriores deve ser entendida como fez a jurisprudência na atenuante da confissão espontânea que mesmo tendo também o termo espontâneo considerou que isso aconteceria na simples ausência de coerção. Basta não haver coerção. Há um ponto que tem sido bastante discutido e que eu sei que é a preocupação do Ministério Público, é a preocupação da advocacia, da sociedade, enfim, de todos que atuam no processo criminal, que é a coerção indireta por medidas especialmente de cautelares penais e mais especialmente ainda de prisões preventivas. O próprio Ministério Público divulga estatísticas de quantidades de delações realizadas em que na grande maioria delas o agente não estava preso ou ao contrário até que alguns delatores continuaram presos após a delação, mas a desconfiança existe primeiro porque aconteceram precedentes ainda que isolados em que houve manifestação expressa de juiz e de Ministério Público dizendo que com a delação o acusado, o autor do fato seria solto e havendo então um claro condicionamento entre delatar e liberdade. E aí surge o questionamento da necessidade da própria cautelar, já que ninguém pode ser preso como medida de tortura, ninguém pode ser preso como medida de forçar a delação, senão nós voltamos a processos inquisitórios em que nós admitimos tortura como meio de eficácia da persecução criminal. Claro é que isso vai ser um fator a ser considerado por quem está preso e vai ser um fator a ser considerado pelo juiz também. Quem está preso porque será uma grande vantagem para ele obter a liberdade entre outros favores do processo e para obter a liberdade ele pode se ver incentivado a participar de uma delação. É um fator a ser examinado. Pelo próprio juiz que pode isso levar em consideração sim. Não para dizer que antes não havia risco à ordem pública, que antes não havia risco de reiteração, mas para verificar que pela colaboração de quem delata ele está demonstrando que esse risco ao processo ou à sociedade já não é tão sério, já não é tão iminente porque ele está colaborando. Mas há muita preocupação, volto a insistir, porque embora estes sejam fatores a serem considerados pelas partes no processo, não pode servir a prisão cautelar como um meio de tortura para a delação. Outro aspecto interessante da delação é que ela é um favor de resultado, não um favor de conduta. Não importa, ou até diria importa pouco, importa pouco, a boa vontade, o arrependimento do delator importa sim, é o resultado, a eficiência da delação que realize. Isto já era definido pela doutrina e passou a ser expresso na lei da organização criminosa, ali prevendo no artigo 4º da lei 12.850 que o resultado será valorado pela identificação de coautores, pela revelação da estrutura da organização criminosa, pela prevenção de outras infrações penais da organização criminosa, pela recuperação do produto do crime, pela localização da vítima para a sua preservação da sua integridade, enfim, valores que farão com que se dose os benefícios da delação premiada dependendo do resultado. hoje em dia esse é um tema até sensível à sociedade e ao Ministério Público pela grande crítica que existe atualmente social e parcela de doutrina também, a delações que podem favorecer muito ou que proporcionalmente teriam favorecido menos adulatores. E é claro que, primeiro, isto é subjetivo, não há como se estabelecer critérios matemáticos para precisar a quantidade de resultado benéfico ao processo e à sociedade em contraposição ao benefício a incidir. Segundo, além de ser subjetivo, isso vai demandar, na verdade, é uma valoração pela proporcionalidade demonstrada por fundamentação do agente ministerial, que é quem fará essa negociação. quanto mais eficiente o resultado, quanto mais produto do crime se localiza, quanto mais agentes se descobrem, quanto mais integrantes da organização criminosa e de seu funcionamento se tem através da delação premiada, maior será o benefício até chegar-se a não oferta de denúncia pelo Ministério Público ou ao perdão judicial se verificarmos como um favor do magistrado. quando eu disse que é um favor de resultado e não favor de conduta, eu explicitei que o favor de conduta tem mínima, menor relevância porque ela é expressa no parágrafo primeiro do mesmo artigo, quando fala que a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, além de outros aspectos, a natureza, circunstância, gravidade do crime, mas leva em consideração a personalidade. Então, não posso chegar a dizer que a personalidade é desinfluente para uma colaboração premiada, se a pessoa está arrependida ou não está, se a pessoa passou a ser alguém bem integrado à sociedade ou não, se a pessoa colaborou porque foi movida por motivos éticos de proteção da sociedade ou se a pessoa colaborou apenas para obter o favor legal. essas diferenciações são só pesadas, mas não é a delação vinculada à personalidade do agente e sim ao resultado que venha a obter. Vejo a delação, aí uma posição pessoal minha, por duas vias, como favor judicial e como favor ministerial. e faço essa colocação que é minha porque a maioria tende a ver na delação uma negociação pelo Ministério Público com homologação de legalidade pelo juiz. Mas eu faço essa distinção porque, vamos ver já na lâmina seguinte, que pode o Ministério Público deixar de oferecer denúncia e aí não há intervenção em processo penal do Poder Judiciário e não há como o Judiciário pretender conduta outra, não há como o juiz obrigar o Ministério Público a denunciar. Por isso, verei também a delação como favor ministerial. Mas a primeira previsão da lei da organização criminosa e que é e que repete o que nós tínhamos historicamente nas legislações anteriores em delações e em colaborações premiadas é de favor judicial. É de hipótese de redução de pena ou até de perdão judicial a ser aplicado pelo juiz. especialmente na sentença que venha a ser ao final do processo aplicada. E aí não há como afastar um critério judicial. Negociação feita pelo Ministério Público mas fatores de minoração e critérios de redução de pena não poderiam ser retirados do magistrado. Isso está previsto no artigo 4º quando fala que o juiz poderá conceder perdão judicial reduzir até dois terços a pena ou impor penas restritivas de direitos. Mas como já adiantei a previsão da lei também segue no parágrafo 4º do mesmo artigo para um acréscimo dizendo que nas mesmas situações de resultados favoráveis ao processo de eficiência da delação o Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia se não for líder e se for o primeiro a prestar efetiva colaboração. Quando a lei prevê a não oferta de denúncia aqui vejo como favor ministerial. Critério exclusivo do Ministério Público sem qualquer intervenção do juiz nem quanto a aspectos de negociação que já não poderia mesmo nem quanto a pretender a revisão desse critério. Há um cuidado que é claro que como estamos no Conselho Nacional do Ministério Público temos muitos estudantes aqui mas temos muitos também integrantes do Ministério Público que é preciso ser alentado é de que nós vamos com o tempo precisar não apenas disciplinar esses regramentos cada vez com mais detalhes mas também precisamos ter algum critério alguma forma de revisão dos critérios subjetivos dos vários ministérios públicos do nosso país é preciso que exista alguma previsão de revaloração de negociações dentro do Ministério Público e é preciso que exista alguma previsão de critérios para essas negociações volto a dizer subjetivo sempre será não é possível transformar em uma questão matemática mas a liberdade plena de negociação pode trazer risco sim a eficiência da persecução criminal e riscos até de conflitos dentro do próprio Ministério Público de um agente do Ministério Público ofertar por exemplo perdão de processos que estão na competência de outro Ministério Público outro Ministério inclusive de jurisdição diversa Ministério Público Federal no estadual até mesmo militar eventualmente de crimes apurados ou de crimes não apurados de crimes conhecidos ou sequer conhecidos esses aspectos vão exigir com a sequência das deliberações dos casos concretos maior detalhamento eu lembro apenas de um precedente em que tivemos indecisão judicial mas sei que isso vai trazer questões mais recentes em delações que estamos acompanhando eu lembro de uma questão por exemplo na época do Banestado ainda também em que houve delação premiada em favor de um doleiro que agora voltou até a ser novamente beneficiado por delação e esse doleiro teve o perdão judicial não apenas para o processo em que houve a colaboração mas para processos de outra jurisdição federal e tanto o juiz quanto o Ministério Público desta outra jurisdição não aceitaram o acordo de delação chegou a questão ao tribunal na época eu era o relator a decisão que dei não quer dizer que seja melhor foi de que ainda se estava construindo não havia nem lei de organização criminosa mas o delator confiou no Estado o delator fez a sua parte ele apresentou as provas ele fez o que foi exigido e o Estado cabia agora cumprir também a sua parte no negócio jurídico se com competência ou sem competência por fatos que mereciam ou não o perdão isto foi negociado com o representante do Estado e foi então garantido a validade deste acordo mas isso aconteceu há 10 anos hoje em dia nós estamos verificando muitos outros casos de relações muito amplas com limites tão amplos que certamente vão gerar debate judicial a respeito mas vejo realmente como um favor do Ministério Público aqui sem possibilidade de intervenção judicial há alguns doutrinadores que pretendem aplicar a nossa regra do artigo 28 do código de processo penal para o caso de não concordância do juiz mas eu vejo com dificuldade até isso porque se o juiz não interfere na negociação não vai poder muito mais interferir na não oferta de denúncia pelo agente ministerial eu vou ter que apressar um pouquinho limites de favores nós temos agora está gerando muita discussão porque Portugal está para discutir a homologação de um acordo de delação ocorrido no Brasil e saiu um parecer do canotilho especialmente o canotilho mas também com o Nuno Brandão também especialista na área criminal não acolhendo a possibilidade de favores fora dos limites da lei e a lei previu apenas perdão judicial redução até dois terços substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou seja exigindo uma taxatividade nos favores negociados em sentido do contrário nós temos precedentes jurisprudenciais inclusive eu inclusive tenho alguns em que admite-se que quem pode o mais pode o menos se o ministério público pode deixar de ofertar denúncia se o juiz pode até ofertar o perdão judicial nada impede que se estabeleçam favores menores inclusive não previstos em lei de regimes diversos de antecipação do cumprimento de pena enfim das mais variadas formas porque seria uma questão de proporcionalidade já que é possível chegar-se a um favor máximo não haveria sentido em impedir-se favores menores mas é algo que ainda vai ser com certeza discutido tenho vários colegas que estão muito preocupados com essa situação especialmente e volto a antecipar algo que é muito preocupante nos STJ está havendo muita preocupação é com a negociação de pena em patamares fixos e pena esta antecipadamente executada estes são os pontos que mais estão gerando sensibilidade entre os ministros isto sem precedentes ainda não houve discussão judicial provocada nós temos homologações já sim temos homologações no Supremo e homologação até o CIDUMA no STJ dessa espécie de penas negociadas pelo Ministério Público com o autor do fato já estabelecendo um antecipado cumprimento dessa pena isso está trazendo bastante discussão até vou salientar um pouco a frente é também é claro a delação uma técnica investigatória de muito grande eficiência como é também a ação controlada como é também infiltração policial ou seja meios para se chegar a obtenção de provas pode ser usado a qualquer momento é competência da autoridade policial aí vejo como favor judicial e do Ministério Público do Ministério Público nós podemos ter como favor judicial para que o juiz diminua a pena para que o juiz imponha perdão ou como favor do próprio Ministério Público não oferecendo denúncia essa é uma tendência é uma tendência na verdade mundial da proteção aos crimes dessa nossa sociedade de risco a uma maior intervenção penal em crimes com danos coletivos com direitos difusos inclusive sendo atingidos crimes tributários crimes ambientais crimes com repercussão no mercado de trabalho e a delação premiada tem sido de enorme eficiência nisso há uma discussão até que eu vou ter que ser brevíssimo sobre a incidência da lei da organização criminosa a crimes não praticados por organização criminosa vou direto para o que eu me penso me parece que nós estamos aqui tratando de um favor penal e como favor penal tem que ser tem que ocorrer sua incidência em benefício do acusado ainda que por analogia mesmo a lei tendo sido prevista para crimes de organização criminosa outros crimes poderão merecer igual benefício se houver essa negociação entre o Ministério Público e o Particular tudo dentro de um bom senso de uma proporcionalidade não há sentido em delação para crimes mínimos para crimes isolados na sociedade a demonstração concreta da eficiência é irrefutável no Brasil nós temos a maior operação policial que é a Lava Jato muito pela eficiência de todos envolvidos mas também pela delação premiada eu sou relator por exemplo não vou nem detalhar mas existem várias outras operações policiais que poderiam ter igual ou maior alcance do que a Lava Jato a principal diferença talvez seja que nessas outras operações não houveram delações premiadas a eficiência é inegável a nossa lei não previu sequer a subsidiariedade da delação premiada como temos por exemplo na escuta telefônica que é preciso demonstrar que outras provas não teriam igual eficiência a vantagem no jogo processual é levada em consideração por quem delata e pelo representante do estado na negociação dos favores os riscos pelo descumprimento são assumidos por quem faz essa negociação vou pulando e finalmente a função probatória que como disse é construída por leis desde o início da fase inquisitória no Brasil no Brasil colônia e jurisprudencialmente é pelo menos 10 ou 15 anos eu não lembro de delações jurisprudencialmente aceitas antes do banestado mas com o banestado várias foram as delações já ocorridas quem delata aí vai ter a possibilidade de produzir provas na sua oitiva e na apresentação de documentos e mídias a lei prevê nossa lei de organização prevê que esta pessoa abre mão do direito ao silêncio e presta o compromisso de dizer a verdade esse é um outro ponto altamente polêmico primeiro se é renunciável o direito ao silêncio isso até não me preocupa tanto porque renunciável ou não não é compatível a conduta de guardar silêncio com quem quer colaborar com o processo a assunção do compromisso na negociação de colaborar com o processo é incompatível com o silêncio mas o que me preocupa mais é que quando se fala que presta o compromisso de dizer a verdade pode parecer que nós passamos a ter então alguém que é coautor mas que passa a ser qualificado como testemunha e ter tratamento valorativo da prova equivalente à testemunha embora a própria lei diga expressamente que ninguém pode ser condenado apenas pela delação mas me preocupa porque existe até posicionamento eu trago o Nutt por exemplo que chega a considerar que o valor de uma delação deve ser até maior do que o de uma testemunha porque o delator está confessando também o crime e ao fazer isso então mostra que qualitativamente quem confessa um crime está com muito mais probabilidade falando a verdade também do crime de outros não vou nesse sentido me parece com o máximo respeito que há interesse no delator e o delator jamais poderá ter a sua versão igualada a de pessoas que desinteressadamente falam dos fatos do processo claro que a valoração da prova é livre pelo juiz e ele pode dar o peso que quiser desde que some a delação outros indícios ou provas especificamente para a condenação mas mesmo teoricamente não é possível apenas porque a lei prevê que o delator abre mão do silêncio e porque ele prestaria o compromisso de dizer a verdade que a sua versão é desinteressada ele tem interesse e isso precisa ser mensurado na valoração da prova há um outro ponto que ainda precisa ser melhor definido temos alguns precedentes mas ainda é tema polêmico que é quanto a participação dos correus na ouvida do delator porque em princípio no interrogatório os correus não participam mas no momento em que o delator fala da conduta de terceiros ele age quase que como uma testemunha ou pelo menos como um informante como prefiro ou seja sem a mesma confiabilidade mas falando de fato de outros e para o informante terceiros teriam o direito ao contraditório os correus nessa situação não seriam então propriamente correus mas atingidos pela delação e teriam direito a fazer perguntas a presença e a perguntas temos até precedente do STJ nesse sentido mas o tema ainda é polêmico e ainda vai gerar muita controvérsia o que eu espero é que os juízes permitam na dúvida ao menos uma interrupção do interrogatório para permitir um momento em que posteriormente avisados os correus eles possam participar para que eles ouçam perguntem sobre os fatos a eles imputados para evitar questionamentos de nulidade a tendência até imagino é de não ser reconhecida a nulidade porque fica muito difícil a demonstração de prejuízo porque ficamos no campo das hipóteses se o correu estivesse presente poderia ter formulado perguntas quais perguntas em que isso beneficiaria a sua defesa então ficará muito difícil um reconhecimento concreto de prejuízo e para a nossa jurisprudência isso é motivo impedidor do reconhecimento de nulidades mas melhor é o processo ao devido processo legal ao contraditório que se permita que exista efetivo contraditório na delação e ainda para finalizar temos entre outros temas a serem definidos a impossibilidade de impugnação do acordo de delação por terceiros temos até precedentes do Supremo reconhecendo a forma sigilosa do acordo eu confesso que vou seguir como faço como juiz os precedentes da Suprema Corte mas não é a minha posição eu vejo sim interesse nos atingidos pela delação em verem os termos da negociação porque a diferença na colaboração feita com favores menores ou maiores na negociação feita com modos diferentes de sua realização e isso passa a ser do interesse de terceiros esta é minha posição não foi a posição para não que fique uma impressão errada não foi a posição até agora de precedentes e ao que tudo indica será mantida para o futuro ou seja a prova obtida pela delação deve estar publicizada e com garantia do contraditório mas o acordo de delação interessa apenas aos negociantes essa prova de delação cessa com a denúncia o sigilo dessa prova cessa com a denúncia ou por decisão judicial em caso de investigação quando já concluída a diligência e interessa a defesa de um co-investigado e aí quanto a amplitude nós temos também muita discussão que ainda vai acontecer nós temos favores processuais suspensão do processo da sua liberdade provisória dispensa de fiança dispensa de obrigação de depor de realizar determinadas provas pessoais previsão de invalidade do acordo em caso de sua publicização favores penais de redução das penas limitação fora dos limites legais estipulação de regimes prisionais mais benéficos diferenciados isso está acontecendo ampliação e criação de modalidades alternativas de respostas criminais exclusão de perdimento de bens exclusão de recursos ou da coisa julgada de recursos agora já com precedente do ministro teori não excluindo mas dando uma conformação a isso favores fora dos limites da lide penal e aí a discussão é maior ainda nós estamos negociando o que nem é parte do processo penal favores como de imunidade para crimes de outros feitos de outros juízos fora da competência de parentes de pessoas que nem sequer são parte da persecução criminal favores excluindo a reparação de danos crimes ambientais assistência às vítimas sendo prevista regularização fiscal regularização ambiental a mantença de parcela do produto do crime esse é outro ponto muito sensível negociações que permitem que o autor de crimes fique com parte do produto do crime enfim há uma admissão inicial até agora da jurisprudência de que a lei não prevê hipóteses taxativas isso ainda vai ser objeto de muita deliberação mas ainda que se admita que não são taxativos a extensão a tantas hipóteses de favores casuisticamente com certeza vai gerar discussão doutrinária especialmente jurisprudencial e em caso de descumprimento da delação a lei prevê a exclusão da garantia do favor ou seja a pessoa não mais gozará daqueles favores previstos na negociação o que me parece não impede que o juiz ainda assim proporcionalmente faça algum favorecimento dependendo do resultado é um tema que provoca todos nós é um tema que é do interesse da resposta criminal eficiente que precisa levar em consideração as garantias do processado e que está sendo construído muito copiamos de experiências no estrangeiro mas muito precisamos também adaptar ao nosso sistema constitucional de princípios e que em alguns aspectos não tem similaridade com modelos internacionais é uma construção da qual o maior legitimado a pensar e estabelecer os limites deve ser o próprio Ministério Público o titular da ação penal aquele que faz a negociação e aquele que representa a sociedade na persecução por um fato criminoso foi um prazer estar aqui me senti quase como um narrador de corrida de cavalo correndo para tentar um pouco cumprir o tema uma alegria esse contato sucesso a todos no desenvolvimento das suas atividades um privilégio estar aqui no vizinho trabalho aqui do lado fiquem à vontade sempre para o contato eu sempre brinco que a justiça não tem dinheiro mas um cafezinho e a vista do Paranuá eu tenho à disposição obrigado bem eu acho que todos puderam perceber que esse evento apesar de curto esse evento começou ontem às 18h30 nós tivemos a abertura com o ministro Alexandre hoje nós tivemos palestrantes de alto nível palestrantes daqui da América do Sul palestrantes da Europa pessoas que compuseram a mesa como debatedores com larga experiência judiciária no Ministério Público Brasileiro e o encerramento aqui com chave de ouro com a palestra do ministro Neve Cordeiro que realmente foi muito corrida ministro o tanto de dúvidas que o senhor trouxe para todos e o tanto de esclarecimentos sobre como as coisas estão andando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o seu pensamento que é um pensamento relevantíssimo naquela corte e no meio jurídico em geral eu acho que a colaboração aqui foi merecia um prêmio é uma colaboração premial aqui essa colaboração que o senhor nos trouxe e é realmente uma pena que o tempo não permita que nós nos estendamos mais ouvindo essa fala prudencial do senhor entretanto ali eu vejo os organizadores aqui do evento que estão de parabéns juntamente com todos os servidores que aqui participar nessa organização são aqui o Conselho Nacional a Escola Superior do Ministério Público da União próprio MPF que estão aqui ávidos também para dar essa colaboração final aqui para o encerramento do evento então eu vou pedir permissão ao senhor mais uma vez agradecendo mas para nós encerrarmos os trabalhos o senhor tem aí aqui nessa pasta o senhor tem aqui uma lembrança do Conselho Nacional e do MPF nessa caixinha e na pasta o seu certificado aqui de participação aqui que está colocado aqui nessa pastinha o certificado que está o certificado está encerrado essa participação eu só não podia deixar de saudar e sei que participou do evento a Sibeli que é grande especialista nesse tema e que eu tenho orgulho e alegria de vir aqui presente Pois bem encerramos então o ciclo de palestras e convidamos agora para o encerramento deste seminário o conselheiro do CNMP Fábio Jorge Cruz da Nóbrega o diretor geral da escola superior do Ministério Público da União Carlos Henrique Martins Lima convidamos também o secretário geral do CNMP Guilherme Raposo o procurador da República Daniel Salgado e convidamos ainda o secretário geral adjunto do Ministério Público Federal Wilson Rocha Uma palavra ao doutor Fábio Jorge Cruz da Nóbrega Pessoal boa noite a todos e a todas já estamos aqui perto de encerrar o nosso seminário mas em todos os seminários que o Conselho Nacional realiza tem sempre essa ideia de fechar o evento com uma carta seria uma forma de fazer com que as reflexões aqui tidas durante esse debate possam ser consolidadas documentadas e divulgadas para a ciência da sociedade como um todo e particularmente daqueles que atuam no sistema de justiça então para fazer a leitura da carta final do evento e os agradecimentos finais a todos os parceiros que viabilizaram a realização do evento eu passo a palavra ao doutor Guilherme Raposo secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público Obrigado conselheiro Fábio quem eu cumprimento toda a mesa em nome de quem eu cumprimento toda a mesa bom sem maiores delongas até pelo adiantado da hora a gente vai ler aqui a declaração que é a declaração de Brasília que é uma síntese do que foi tratado aqui nesses dois dias de seminário declaração de Brasília considerando os debates realizados no terceiro seminário internacional soluções alternativas no processo penal promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em parceria com o Ministério Público Federal e a Escola Superior do Ministério Público da União na sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília nos dias 19 e 20 de junho de 2017 considerando que o sistema processual penal deve buscar garantir ao mesmo tempo de forma ponderada os direitos dos cidadãos e o bem da coletividade das vítimas considerando que a colaboração premiada está adquirindo no Brasil uma importância cada vez maior no enfrentamento efetivo à macrocriminalidade considerando o disposto no artigo 26 da Convenção de Palermo que recomenda aos Estados-partes estimularem as pessoas que participem ou tenham participado de organizações criminosas a prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes suscetível de contribuir para privar os grupos criminosos organizados dos seus recursos ou do próprio produto do crime considerando a Convenção de Mérida que em seu artigo 37 itens 1 e 2 estabelece que cada Estado-parte deve considerar a possibilidade de em casos apropriados mitigar a punição de pessoas acusadas que provejam substancial cooperação na investigação de crimes considerando a necessidade de respeito aos direitos humanos no contexto do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1969 e da Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969 e da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis desumanos degradantes de 1984 considerando a declaração das Nações Unidas sobre os princípios básicos da Justiça para vítimas de crime e abuso de poder de 29 de novembro de 1985 que exorta ao uso quando adequado de mecanismos alternativos para resolução de conflitos incluindo a mediação a arbitragem para facilitar a conciliação e a reparação para as vítimas e por fim considerando o esvaziamento financeiro por meio da persecução patrimonial como mecanismo de enfrentamento à criminalidade organizada declaramos 1. É necessário ampliar os limites da justiça pactuada no processo penal com a consolidação dos acordos de colaboração premiada de titularidade exclusiva do Ministério Público e a adoção dos acordos penais 2. A legislação processual penal deve permitir sob o estrito controle judicial os acordos penais entre Ministério Público e Defesa considerando a voluntariedade do acusado e os interesses das vítimas 3. A colaboração premiada está intimamente relacionada ao direito de defesa pois pode notadamente trazer benefícios ao imputado quer de diminuição de pena quer de perdão judicial ou de imunidade precisando também por esse motivo ser incentivada 4. São repudiáveis as tentativas de modificar a legislação que regula os acordos de colaboração premiada para impedir que os acusados privados de liberdade colaborem com a justiça como a legítima estratégia de defesa 5. Deve-se procurar uma solução justa e duradoura às consequências do crime inserindo inclusive a sociedade na busca da solução dos conflitos e da pacificação social em especial a justiça restaurativa 6. O projeto de novo código de processo penal deve incorporar mecanismos de justiça restaurativa e os acordos penais 7. É necessário durante o curso das investigações referentes às atividades da macrocriminalidade buscar a identificação da estrutura econômica patrimonial do grupo criminoso organizado investigado 8. É desejável nos ministérios públicos a criação de órgãos nacionais nacionais ou estaduais ou de unidades permanentes ou provisórias especializadas na investigação patrimonial para promover a sua maior eficácia metodológica 9. Exorta-se o Supremo Tribunal Federal a discutir o tema da eficácia dos efeitos automáticos das sentenças penais condenatórias na esteira do precedente firmado no HC 126 292 e por fim 10. É importante que os órgãos competentes do Ministério Público estabeleçam guias de boas práticas em negociação de acordos penais e que as escolas e os centros de formação profissional da instituição promovam cursos de capacitação em justiça negociada. Bom, gente, essa é a declaração de Brasília. Acho que sem também maiores delongas eu queria antes de passar a palavra para o meu amigo e o conselheiro Fábio Jorge para declarar encerrado formalmente o evento fazer os agradecimentos a quem viabilizou e quem contribuiu para que esse evento pudesse ser realizado. Em primeiro lugar eu queria agradecer ao nosso Conselho Nacional primeiramente na pessoa do presidente Rodrigo Janot sem qual e sem o apoio a gente não teria feito nem o primeiro nem o segundo e que saia esse terceiro seminário e também agradecer aos conselheiros Fábio e aí o faço em seu nome que está aqui todo o apoio que a gente sempre recebe essas iniciativas por parte do corpo de conselheiros é uma composição que para nós que trabalhamos em conjunto é um prazer enorme porque é uma composição humana que está sempre em parceria com a administração vendo em conjunto o melhor para o Ministério Público e esse evento é prova disso quando a gente trouxe a ideia da realização desses eventos ele de pronto encontrou guarida apoio e aplauso por parte dos conselheiros e todos os esforços qualquer necessidade que a gente tem tido a gente tem encontrado apoio dos conselheiros então fica aqui o nosso agradecimento a todos os conselheiros desse Conselho Nacional queria agradecer também ao meu colega e amigo Daniel Salgado e ao Vladimir Aras que por razão alheia vontade dele em razão de um outro compromisso ele não pôde estar aqui nesse encerramento a coordenação pedagógica pelo evento Daniel vocês foram incansáveis ali na elaboração da metodologia dos temas dos palestrantes e aí também fica aqui o meu agradecimento a cada palestrante a cada debatedor acho que foram escolhidos a dedos e acho que o sucesso do evento se deveu principalmente a quem inicialmente pensou elaborou e a escolha dos nomes e os nomes como a gente pôde perceber aqui confirmaram todas as nossas expectativas então fica o nosso agradecimento aqui queria agradecer também ao meu amigo Kaique diretor da Escola Superior do Ministério Público da União Escola Superior uma parceira o Kaique juntamente com a sua equipe e aí vou citar apenas o nome de um e nome de quem também agradeço a todos ao Nelson que tem sido incansável também né Nelson junto com a gente aí contribuindo é muito bom fazer as coisas em parceria Kaique e é melhor ainda quando a gente tem parceria de amigos e amigos competentes isso para a gente é uma gratificação muito grande queria aproveitar também aqui o meu amigo Wilson o Wilson o secretário-geral adjunto que outrora esteve aqui no Conselho Nacional conhece o Conselho Nacional certamente muito mais do que eu estou há pouco tempo aqui o Wilson fez um trabalho fenomenal e agora lá na Secretaria-Geral dando apoio para a gente a gente enfim sem o apoio e aí vou citar alguns setores aqui o cerimonial que nos ajudou o setor de saúde que se colocou à disposição a gente não tem o corpo de saúde se acontecesse alguma algum imprevisto alguma eventualidade estava lá o corpo de saúde as parcerias nas contratações para tradução simultânea enfim a assessoria de comunicação e eu vou parar por aqui senão vou acabar esquecendo mas é muito bom também contar com a ajuda da PGR esse evento não foi um evento do CNMP Wilson foi um evento nosso acho que do Ministério Público brasileiro e a Secretaria-Geral do Ministério Público da União teve um papel fundamental juntamente com seu corpo de servidores fica aqui o meu agradecimento acho que em nome do Conselho queria fazer uma menção também muito rápida a uma secretaria especial do Ministério Público da União que foi a Secretaria de Cooperação Internacional o Bruno Canedo que foi quem ficou mais à frente aí o servidor também foi incansável nessa interlocução trazendo ajudando contribuindo aí nesse meio campo com os palestrantes internacionais sem a Secretaria e sem o apoio dela certamente a gente não teria essa qualificação e esse grupo de palestrantes que enfim deu uma contribuição muito grande ao nosso evento e por fim e deixei por fim de propósito não por ser o menos importante mas acho que por ser o mais importante eu queria agradecer de coração a cada um da equipe aqui do Conselho Nacional cerimonial as meninas da Ascom Secretaria de Planejamento Estratégico o Claudio foi incansável o pessoal do transporte da segurança o pessoal da informática porque sem isso nós não teríamos sem esse apoio a gente não teria essa logística enfim acho que sem vocês esse evento aqui não ocorreria e eu acho que esse registro aqui é mais do que justo porque eu só sou um longa mano de vocês assim sem essa parceria sem essa cumplicidade sem esse trabalho em conjunto a gente não conseguiria fazer isso e a gente sabe o quanto que vocês se desdobraram para que além das tarefas ordinárias que já são muitas esse evento se realizasse então fica aqui o meu agradecimento agradecer também em especial o meu amigo Flávio junto com o Roberto ali que a gente está ali ao lado na ASG na Secretaria Geral e aí ordenando despesa contratando isso se contrata uma coisa que é necessária para o evento enfim eu queria agradecer muito acho que eu não vou citar mais nomes porque certamente eu vou esquecer de alguém mas fica aqui o registro da minha felicidade e agradecimento de trabalhar com uma equipe maravilhosa como vocês tá bom vou passar aqui a palavra para o Fábio Jorge para declarar o encerramento formal agradecer ao Guilherme Raposo Guilherme tem exercido a sua função neste Conselho Nacional com habilidade com competência sem dúvida nenhuma foi um dos maiores esforçados para que o evento pudesse realizar com o sucesso que se deu e diante de todos os registros que já foram feitos inclusive dos amigos que se encontram aqui acompanhando nessa mesa de encerramento eu quero apenas fechar e dizer que o mais importante de tudo foi a presença nesta casa de estudantes advogados juízes membros do Ministério Público jornalistas que abrilhantaram o evento com a presença e a participação nas reflexões que aqui foram realizadas com esses registros eu declaro encerrado o terceiro seminário internacional soluções alternativas no processo penal ab Estados Unidos grumbo preto abrilhantà Obrigado.